Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Morreram após sofrerem um acidente de carro. Luto. Chega notícia do apresentador Faustão, aos 71 anos de idade. Urgente, chega um comunicado da atriz Beth Goffman. Nesse vídeo iremos trazer três notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Notícia urgente. Infelizmente, três pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas em uma batida envolvendo uma carreta, um caminhão e uma caminhonete. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam na caminhonete. Os mortos ainda não foram identificados. A causa do acidente ainda não foi informado para a imprensa. A polícia local agora investiga o acidente que deixou três pessoas mortas e duas gravemente feridas. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de todas as três vítimas deste acidente. Que Deus receba todos em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. E desejamos melhoras para os feridos. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a segunda notícia. Urgente notícia. Após cirurgia em um hospital famoso do Rio de Janeiro, a atriz Betty Goffman abriu seu coração. Mas antes de iniciarmos a notícia, para quem não a conhece. A primeira novela da qual Betty Goffman participou foi em 1985, em Tittitt. No cinema, seu primeiro filme vem dois anos depois. Os Trapalhões no Alto da Comparecida. Ela também fez um grande sucesso na escolinha do Professor Raimundo. Além de outros grandes trabalhos de sucesso. Ouça o que a atriz Betty Goffman falou em um vídeo publicado nas redes sociais. Estou em um hospital chiquérrimo no Rio de Janeiro. E como se eu estivesse em um hotel de luxo 5 estrelas. O que mais me dói é saber que tem muita gente na fila do SUS com coisas muito mais graves. E que não conseguem operar. Muita gente fica com mal estar, dores, doenças e acabam morrendo. Por que não dá tempo? Disse a atriz Betty Goffman. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a atriz Betty Goffman. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira e última notícia. Acaba de chegar boas notícias. Contagem regressiva para um dos maiores apresentadores do Brasil. Falta menos de um mês para Faustão estrear seu programa na Band. Mas apesar de estar às vésperas da estreia na nova emissora que já tem data marcada. Faustão está impedido de pisar na Band. E não consegue acompanhar de perto toda a preparação para a atração. Para quem não sabe, a Globo vem segurando Fausto Silva. E ele tem contrato com a TV Globo que segue válido até o dia 31 de dezembro. Durante este prazo ele não pode fazer nada na Band. E você, o que acha desta situação? Você está ansioso para a estreia de Faustão na Band? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo.